Ó, vamos lá. Chocada! Ah, que cresceu o dobro! Meus amores, depois de muito esperar, finalmente eu trouxe pra vocês a atualização do projeto Rapunzel. Nossa primeira atualização, inclusive. Então vamos ver se todos os cuidadinhos que eu mencionei no vídeo anterior deram resultado ou se foi só perda de tempo. Pra quem está chegando agora, é importante assistir o vídeo anterior, né, a essa série de vídeos aqui, projeto Rapunzel. Vou criar uma playlist pra vocês poderem acompanhar certinho, onde eu falo que cortei cinco dedos do meu cabelo pra poder mudar o corte e inicio agora um projeto Rapunzel. Esse projeto Rapunzel, eu incluí vários cuidados na minha rotina, inclusive alguns cosméticos, a gente vai ver se teve resultado ou não. Vou começar falando que eu mencionei sobre o óleo de alecrim, que eu vi a Marina lá do TikTok comentando que fazia muito bem pro crescimento capilar. Mas me deu alergia, eu não consegui dar continuidade, então é importante frisar pra vocês. Os outros cuidados eu mantive, tá? Então, shampoo, eu usei só aquele de crescimento capilar da Eudora. Eu continuei usando o sérum capilar da Príncipe, inclusive o meu tá bem no finzinho já. E reforçando também a proteção térmica, olhinhos. Usei pré-pull, tá? Comprei dois olhinhos que até saiu resenha aqui no canal, que eu estou amando. Que foram esses dois aqui, ó, o da Kerastase Rosé e o Originale. Que eles estão me auxiliando bastante também. Porque nada adianta, né, o cabelo crescer e a gente não notar o crescimento, porque o cabelo tá quebrando, tá ressecado, opaco, enfim. Então, tô fazendo uso desses dois olhinhos. Antes da gente partir pro resultado, considerações. Como eu falei, interrompi o uso do óleo de alecrim. Mas toda noite eu uso o sérum capilar da Príncipe. Príncipe, teve alguns dias que eu falhei, confesso pra vocês, que eu esqueci. Mas na maioria dos dias eu segui certinho. Deixa eu já dar também o feedback do sérum capilar da Príncipe. Eu tenho algumas falhinhas aqui na frente, né, umas entradinhas, enfim. Então eu concentrei muito o sérum capilar da Príncipe aqui nessas partes. E eu vou mostrar pra vocês, porque eu acho bem legal. Olha o tanto de baby hair que tem nas partes que eu apliquei o sérum da Príncipe. Então assim, amigas, realmente nasce os cabelinhos, sabe, nas partes que eu apliquei. Então eu achei muito legal de mostrar pra vocês sobre a queda capilar. Eu também senti uma diminuição significativa, tá, na minha queda. Nesse momento a gente vai ver agora, mas na queda capilar, nossa, foi ótimo pra mim, de verdade. Claro que a queda é multifatorial, então o importante é você ir no dermatologista pra ver se não é nenhuma patologia. Mas se for assim, uma queda que você fez os exames e deu tudo em ordem, com déficit em nenhuma vitamina, acho que vale a pena sim você testar esse sérum da Príncipe, porque pra mim foi muito bom. E realmente nasceu o cabelinho e ele não tem aquela textura horrível do... Gente, como é que chama? Que todo mundo usa? Esqueci, mas tem aquele produto que todo mundo usa, que é meio oleoso? Enfim, é esse daí, fugiu o nome agora. Tô usando, como eu falei, toda a lavagem, o shampoo da Eudora. Um shampoo muito bom, porque ele limpa sem ressecar o cabelo, deixa um cheirinho bem gostoso. Eu tô gostando bastante do shampoo e tô protegendo com pré-pull todas as vezes. Como que tá sendo o meu cronograma, gente? Até agora, eu fiz só duas reconstruções usando o Penetrate da Sebastian. Usei muito a Soul Color da Braé. E usei também a minha duplinha que eu amo, que é a Nutri Enrich e a Color Brilliance da Vela. Mas toda vez com o shampoo da Eudora, eu só mudava mesmo as máscaras. Gente, ai! Quis contar pra vocês o que aconteceu no meu cabelo, que vocês não vão acreditar. Eu falei, como é que eu vou dar continuidade nos vídeos? Amigas, eu simplesmente botei fogo no meu cabelo sem querer. Sim, cheguei nesse ponto. Eu estava cozinhando, gente, e geralmente eu prendo o cabelo pra cozinhar. Só de cozinhar muito, vou confessar pra vocês, assim, que é raridade cozinhar. Mas, é... Falei, não, vou cozinhar. E aí, gente, eu fui sentir o cheiro da comida. Quando eu fiz sentir o cheiro da comida, cheguei perto, eu me senti um cheiro de queimado. Então, e aí, a hora que eu vi, tinha uma chama que estava aqui já no meu cabelo. E eu fiquei em desespero, porque queimou muito o meu cabelo, gente. Hoje eu rio, mas um dia eu chorei. E aí, eu, tipo, apaguei aquilo lá, joguei água e tal. E começou a sair muita cinza. E foi do lado esquerdo, tá? Esse lado aqui. E aí, eu fiquei pensando. Gente, assim, me deu um desespero. Eu falei, como é que eu vou mostrar pras meninas a evolução? Será que isso vai interferir? Será que eu vou ter que cortar meu cabelo? Então, ficaram algumas partes vermelhas, tá? E aí, eu fui passando muita hidratação. Fui arrancando, assim, as pontinhas vermelhas. Não recomendo. Mas, gente, estava, assim, bem queimado mesmo. E eu acho que não deu muita interferência, graças a Deus. Mas, sim, eu taquei fogo nessa parte do cabelo. Não façam isso em casa. Inclusive, amigas, se vocês forem cozinhar, pelo amor de Deus, prendam o cabelo. Só pra falar mesmo pra vocês que houve esse erro aí no percurso, mas já tá tudo bem. Eu até na hora fiquei em desespero. Eu falei, será que eu vou ter que cortar? Aí, ferrou. Dançou o projeto Rapunzel. Mas, graças a Deus, deu pra recuperar. Então, por isso que eu falo pra vocês. Tem danos no cabelo que são irreversíveis. Mas, tem uns que você consegue ali dar aquela maquiada e consertar. Como foi o caso, gente. Estava super áspera as pontas. Só que, assim, eu taquei olhinho. Eu usei muito esse tem aqui da Kerastase. Que é o Original. E que ele é um pouquinho mais pesado. E eu senti que ele deu aquela vitalidade. Passei hidratação também aqui na ponta. Gente, mostrei tudo lá no Instagram. Inclusive, amiga, se você não me segue, vai lá seguir no Instagram. Ah, já aproveita e já deixa o like. Eu já vou mostrar pra vocês o tamanho, né? Já guardei aqui as medidas. Mas, eu vou pedir o seu like aqui. Quem deixar o like nesse vídeo, vai ter a semana inteira de sorte. Por quê? O universo tá vendo que você tá me ajudando. Você não tá deixando eu trabalhar em vão. Você tá aqui recompensando as dicas que eu tô te dando. Então, o universo vai te dar em dobro uma semana abençoada. Pra quem deixar o like aqui, tá? Se inscreve no canal, talvez você ainda não é inscrito. E é isso. Então, vamos, então, pras medidas anteriores que eu anotei aqui. Pra gente ver se teve alguma evolução significativa. Ou se só cresceu dentro da média. E tudo que eu tô fazendo, assim, dane-se. Então, vamos pra parte que interessa. Amigas, acabei de ver nas minhas anotações. E pra quem assistiu, lembra também que deu 40cm a mecha do lado esquerdo de trás. Vamos ver como está agora, gente. Eu tô, assim, muito, sei lá. Porque parece que cresceu. Mas é que a impressão minha não cresceu muita coisa, sabe? Porque o normal é de 1 a 1,5cm por mês. A gente ter esse crescimento capilar depende da sua genética. Gente, ó, 43cm. Tá vendo? Essa pontinha aqui quase foi no 44, mas é uma pontinha de nada. Então, 43cm. Se tava com 40, gente, cresceu o dobro, tá? Porque como eu falei pra vocês, é de 1cm a 1,5cm por mês. Gente, eu tô muito empolgada. E, ó, tem gente que fala que não funciona, né? Não funciona. Agora a gente vai pegar essa mecha da frente. Porque também foi do lado esquerdo. A da frente tinha dado 51cm. Então, vamos ver agora, né, amigas? Ó, vamos lá. Gente, ó. Ó, 53cm. Então, aqui teve um crescimento de 2cm. Mas eu tô chocada. Que cresceu o dobro atrás, gente. Então, aqui teve meio centímetro a mais de crescimento, né? Fora, assim, do comum. Porque tá com 53, tava com 51. Então, assim, é um crescimento significativo. E eu vou continuar com os cuidados. Vou continuar usando shampoo. Mas eu acho, tá? Que na minha concepção, vendo aqui e tudo, O que mais deu diferença foi, sim, o sérum. Além dos outros hábitos que eu falei. Claro que podem contribuir. Mas o shampoo Deodora, por exemplo. Ele tem a promessa de crescer 3cm em 2 meses. Essa é a promessa dele. Ele simplesmente promete o crescimento normal do seu cabelo, sabe? Que seu organismo funcione perfeitamente. Mas, aqui a gente tá falando de um mês e alguns dias, tá? Porque foi dia 22 que eu fiz. Então, assim, teve o dobro do crescimento. Eu tô muito feliz, assim. Tô muito, muito orgulhosa também de mim. Porque eu tô tomando a água certinho. Tô fazendo uma alimentação mais balanceada. Eu confesso que nessa última semana, assim, da TPM, amigas. Não foi fácil, mas usando o sérum certinho e tudo, olha só como dá resultado. E eu tô muito feliz. Então, é isso, gatas. Esse foi o update do mês. O mês que vem tem mais update. Vou continuar aqui com os meus cuidados. Tá acabando o meu sérum da princípia. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Porque, gente, eu amei, tipo assim, o dobro do crescimento. E sabe quando você realmente consegue sentir, assim, no comprimento? Porque antes, gente, meu cabelo, ele tava parando aqui, ó. No final do peito. Agora ele já tá passando, sabe? Não vou nem conseguir mostrar pra vocês, mas ele já tá passando o peito. Tá rumo a Rapunzel. Tô feliz, amores. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande beijo e até a próxima.